Seja bem-vindo à aula de hoje. Na aula anterior, nós criamos uma variável do tipo Filtry, e essa variável, após 3 segundos, no then dela, ela imprimiu 4 na tela. E nesta aula, vamos criar uma função do tipo Filtry, que também é uma forma mais até organizada de usar o Filtry. Então você pode usar ela como variável, como a gente viu no exemplo anterior, mas o ideal é que a gente utilize uma função do tipo Filtry. Vamos ver isso a partir de agora. Então vamos transformar isso daqui em uma função. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma função tradicional, como a gente já conhece. Eu vou comentar esse bloco por enquanto, para não ficar muito código, e a gente vai chamar uma função tradicional. Vamos fazer uma função, vamos criar aqui um void chamado 4. É uma função, abre e fecha, e a gente vai, o que essa função vai fazer? Vai imprimir print 4. Ela vai fazer o que o outro fazia anteriormente. Então a função 4 vai imprimir o número 4. Então eu vou chamar ela aqui, 4. Vai ficar 1, 2, 3, 4. Ela imprime e 5. Vamos ver? Aqui nós retornamos para o síncrono. Está tudo síncrono até o momento. O que nós vamos fazer a partir de agora? A primeira coisa é transformar essa função em Async. Então, Filtry, que nós fizemos aqui, Filtry, tipo Void, 4, o nome da função, Async na frente, Async ou Async na frente. Essa função agora se torna uma função assíncrona, com retorno em Filtry. Então vamos chamar a função 4 agora. Chamou normalmente. Ela executou, não tinha nada para futuro. Fez e continuou. Agora, como eu retorno, nós vamos colocar isso num Filtry Delay. Então, nós vamos colocar um Filtry. Ponto Delayed, aqui, Duration, Seconds, 2. Seconds, 3, que a gente falou, né? Vírgula. E aqui, nós já vamos especificar a função de retorno. Nós queremos um Print, 4. Ponto de Vígula. Então. Também vamos tirar esse Print, 4, né? Para não ficar confuso. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos chamando essa função Void, não tem retorno. e dentro dela, acionando um Filtry nela. Olha que legal. 1, 2, 3, 5. A 4, daqui 3 segundos, executa. Vamos lá ver de novo. 1, 2, 3, 5. Espera 3 segundos. Ele imprimiu o 4, tá? Então, aqui, o que nós estamos fazendo? Nós estamos criando uma função vazia. Não tem nem return, não precisaria. E essa função aciona um elemento no futuro, tá? Isso aqui você pode fazer, por exemplo, o quê? O seu aplicativo específico. Você quer que depois de 20 segundos, ele mande uma mensagem para o usuário, alertando alguma coisa, ou avisando, ou dando alguma dica. Você pode jogar isso para futuro, deixa o aplicativo rodando, daqui 20 segundos. Aqui você pode mudar, por exemplo. Vamos colocar um tempo maior, 10 segundos. Olha que legal. Então, aqui especificamente, a função aciona, em 10 segundos, ele vai imprimir o 4. Vamos ver de novo. 1, 2, 3, 5. Espera 10 segundos. Vamos supor que seja uma mensagem para o usuário. Daqui 10 segundos, ele manda o 4 na tela. Olha que legal. 4. Então, dá para automatizar muita coisa, né? Futura, usando esse tipo de interação aqui. Este código, eu já vou deixar disponível também para vocês. Então, eu vou manter esses comentários. Um comentário também, que é importante a gente já conhecer. Toda função assíncrona, é possível você até esperar ela finalizar para continuar seu código. Claro, isso vai travar seu código. Perde um pouco da funcionalidade, mas também é possível. Então, para isso, você pode usar um await. Então, eu quero dizer aqui na função main que eu quero esperar. Ficar esperando o 4 antes de imprimir o 5. Vamos dar uma olhada como fica, olha só. 1, 2, 3, await. Espere terminar. Depois, faça o de baixo. Então, isso é também possível. Com o uso do await. Então, nesse vídeo também, a gente já viu o async, né? O async e o await. Ele esperou, está vendo? Então, ele fez 1, 2, 3 e esperou. Travou tudo, né? Ficou esperando e depois fez o 5. Vamos ver de novo? Ó, o event loop só tem uma coisa processando, que é o 4. Ele vai tentar ficar 10 segundos lá. Depois de 10 segundos, se libera. Imprime o 4 e 5. O await, por que você vai usar? Muitas vezes, você tem um processo que depende do outro. Você, por exemplo, precisa que faça uma verificação se a página web tiver alguma coisa no código. E você não tem ela ainda. E você precisa, nesse caso específico, às vezes, de um await. É muito excepcional, mas muitas vezes, você vai precisar esperar alguma coisa. Quando precisar, sabemos do await. Aqui, sem await, ele vai fazer 1, 2, 3, 5. E deixa o 4 rodando no event loop. Ó, 1, 2, 3, 5. E deixou o 4 lá fazendo. Esse conceito é muito importante de programação assíncrona em Dart. No próximo vídeo, nós vamos ver outro exemplo, que é também importante. Eu quero trabalhar vários filters ao mesmo tempo, para você ver o que é possível, inclusive. Você pode usar, por exemplo, um filter. Uma ideia seria assim. Depois de 5 minutos de uso do aplicativo, mandar uma mensagem para o usuário, incentivando alguma coisa. Por exemplo, então, a pessoa está usando, joga para 5 segundos posterior, uma mensagem para o usuário. Isso seria legal. Você consegue melhorar com a qualidade do seu aplicativo. Então, esse conceito é muito importante do Async. Nós vimos aqui, relembrando, import Dart Async, para você trazer para o seu código, o código assíncrono. Voidman Async, quando você trabalha com funções, assíncrono, é sempre recomendado. Outro item também, nós vimos aqui o filtry, o que dá para ser criado em variável, no tempo de execução, é possível. Nós também vimos função Async. Essa filtry void, 4 Async, ela retornou um filtry delayed para a gente. Depois de 10 segundos, imprimiu na tela o número 4. Então, isso ilustra aquele exemplo, todo o conceito anterior. Então, recordando como funciona o looping de evento com o evento assíncrono, vamos ver o teórico e na prática. Então, lembrando o que nós fizemos aqui, nós criamos isolates. Então, lembrando o que nós fizemos nessa programação, nós criamos isolates. Eles têm um thread que ocupa uma certa memória específica dele. E nós colocamos uma fila, 1, 2, 3, 4, 5, até. E jogamos essa fila para o event loop. Então, no looping de eventos, aqui do Dart, nós pegamos o elemento 1, jogamos, ele imprimiu e descartou. Entrou a próxima thread, o elemento 2, imprimiu e descartou. De repente, chegou na programação assíncrona. Nós pegamos uma single thread, que é o print 4, e jogamos no event loop. Ela falou, opa, está aqui para um processamento filtry, processamento futuro. Terminou? Não ainda. Como ela já está em futuro, ele vai pegar o 5 a partir dali. Ele vai ficar sempre verificando. Ele está uncompleted. Terminou? O completed e uncompleted, o evento dele são 10 segundos. Então, ele ficou monitorando o tempo. Terminou? Terminou completo? Sim. Com dados ou sem dados? No caso aqui, com dados, retornamos um print e ele descartou. Só que o 5 entrou na fila durante esse tempo. Então, o 5 foi descartado. Então, isso é um isolate que a gente usou. É um pedaço de código, um pequeno espaço na máquina, com seu próprio pedaço privado de memória. E um único thread executando em um looping de evento. Lembrando que cada isolate tem sua própria memória e thread. E ele ficou verificando, enquanto isso, no filtro e do print 4, está completo? Não. Está completo? Não. E que é o exemplo anterior que a gente fez com o Zen. É a mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior com o Zen, que está comentado no código. Então, fizemos todo o processo dessa forma. Importando o async, para dizer que a programação é assíncrona. Então, deixamos a função main também como assíncrona, para informar para a função main que utilizaremos filtro e funções assíncronas aqui. Criamos a função 4. Essa função 4 é um filtro e void. Filtro e futuro. Vai retornar algo no futuro e assíncrona. Então, a partir do momento que ele encontrou ela, ele já foi para a próxima. Porque ela tem uma cláusula para ser completa, que é duration second 10. Então, somente depois de 10 segundos, ela vai ser descartada. Quando descartada, ela vai dar um print 4. Então, fizemos, executamos tudo. Ele pegou o thread 5, executou também e ficou isso em thread, aqui rodando, no event loop, com filtro. Deu certo o filtro. De uncompleted para completed, imprimiu na tela. Então, esse conceito que eu queria passar bastante, recordando bem a programação assíncrona, que é uma fila mesmo. Uma única diferença é que, quando ele entra na fila, ele fica no estado de futuro. E, quando completo, ele descarta. Com erro ou sem erro. Depois, a gente vai ver nos próximos vídeos um pouquinho mais do error da função assíncrona. Então, esse conceito é muito importante a gente ter. No próximo vídeo, eu vou trazer outro exemplo para ilustrar bem. Eu quero que essa parte fique bem sólida para vocês. No próximo vídeo, nós vamos ver um gerador de música usando o filtro. Até a próxima aula. Muito obrigado. Até a próxima aula. Muito obrigado. Curso. Desenvolvendo aplicativos em Flutter e Dart. Do básico ao avançado. Seja bem-vindo ao canal Davis Tecnologia. Sei que é novo. Se inscreva. Ativa o sininho. Deixa o like. Compartilha. Ativa o sininho. Tchau. Obrigado.